Olá galera! Então, eu tô aqui com o nosso primeiro vídeo, né? De... Survival. Ó, eu vou trazer um amigo aqui, mas ele não vai poder falar, porque vai ser inscrito em você escutar ele. Então, depois eu tenho que vocês escutarem ele, fazer o que eles escutarem ele. Então, mas... Agora eu vou apresentar o Matheus. Olha o... Mas tu... Uh... Caralho Matheus! Eu estava pensando no objetivo que você derrotar um engenheiro e depois derrotar estão todos os engenheiros, mas os engenheiros do final. Agora? Ah pessoal, eu esqueci de falar uma coisa no começo do vídeo, deixe o seu like, né? Deixe o seu like favorito. Mais, ah, e eu disse que eu sou temporária. Olha, olha. 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 Olha, olha, olha. 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 Olha. Olha.